Está aí mais uma luta de Wellington Freitas contra o William Silva, é no cone vermelho aí? William Silva, dos técnicos do seu pai Aloysio e o Fabio Duarte, representando a cidade de Santos. Está aí, no cone azul, o Wellington Freitas. O árbitro é Norberto Pomileno. Está aí o William Silva, seu pai Aloysio, o Fabio Duarte, com os técnicos. Estamos aí nos Jogos Abertos do Interior, na cidade sede de Botucatu, no ano de 2005. Está aí, representando o Coliseu, São Bernardo do Campo, com o Wellington Freitas. Vamos ver quem vai ser como vencedor da luta, tudo pronto. Primeiro round. Come on, vamos. Estamos aí. Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Parabéns.